Música Um lugar perigoso, cercado pelo mato e cheio de buracos. Estamos na divisa do vilagem Santa Rita 4 com o Parque Santa Rita, na região sudoeste da capital. Apesar do perigo, é por aqui que os moradores passam para ir ao supermercado, casa lotérica e até para levar as crianças da escola. Laura sabe bem dos riscos, mas para levar a filha ao dentista, vai ter que encarar a trilha no meio do mato. A gente arrisca passar no mato, porque corta a volta e fica mais fácil para a gente. Supermercado. Supermercado, dentista, é tudo, né? Tipo, muitas mães também passam no momento, levam filhos cedo para a escola, para a creche, trabalham e passam por aqui e arrisca a vida. Então, na verdade, se não passar por aqui, tem que dar uma volta muito grande. Tem que dar uma volta muito grande, bastante. E acaba sendo perigoso. Acaba sendo perigoso do mesmo jeito, porque a gente tem que andar, tem que ir, aí precisa fazer o que, né? Então, acaba se arriscando. Acaba se arriscando. Durante o dia e até no período da noite, o movimento de moradores por aqui é grande. Bom, e ali está vindo, né? Uma mulher com uma criança, passando aqui no meio do mato. Olha aí, o mato tem quase o dobro da altura dela. Ela está vindo com uma criança. Olha, vamos esperar ela chegar aqui. Amiga, que coragem, hein? Olha ali, ela está vindo ali com uma criança. Vou encontrar com ela aqui. Gente, o mato está quase o dobro da altura dela. É uma trilha mesmo que ela vai passar aqui. Deixa eu ver ela chegar aqui. Olha aí, no meio do mato, agora ela está chegando aqui no asfalto. Tudo bem, amigo? Como é que é seu nome? Ela é parecida. Tem que ter coragem para andar nesse mato. Sim, está muito perigoso. E ali, quase que eu caio mais ela ali dentro do córrego. Agora, você prefere passar aqui por quê? Porque é mais rápido. Mais rápido para ir por lá já é mais difícil, né? Agora, se não passar por aqui, tem que passar por onde? Por ali, por cima. Pela avenida? É, pela avenida. E lá dá muita volta para você? Sim, fica muito longe. E aqui acaba sendo perigoso, né? Perigoso. Muito perigoso. Aconteceu muitas coisas feias aqui. Então, na verdade, vem com o coração na mão. É. Essa região ficou conhecida em todo o Brasil em julho de 2020, quando o menino Danilo de Souza Silva, de 7 anos, foi encontrado morto nessa mata, que fica ao lado da trilha que é usada pelos moradores para fazer a travessia. Durante seis dias seguidos, policiais, bombeiros e moradores da região procuraram por Danilo, até que ele foi encontrado morto. Os moradores utilizam a trilha para encurtar o caminho. Se forem pela avenida asfaltada, eles precisam dar uma volta de quase 3 quilômetros até chegar no Parque Santa Rita. O que já era perigoso, ficou ainda pior com o desmoronamento da cabeceira da passarela de metal. A Fabiola, que está grávida de nove meses, está quase ganhando neném, ela também utiliza essa passagem aqui. Inclusive, ela estava dizendo até para ir ao médico. É difícil para mim, para mim vir com ele no braço é muito perigoso, porque a médica falou que se eu ficar pegando muito peso, eu posso até perder o meu neném, né? Aí, por isso, eu invito a ficar passando aqui, para mim, eu tenho que dar a volta com ele no carrinho, porque o carrinho não passa aqui por causa da ponte e desses buracos. A Fabiola, ela mora aqui, ó, numa comunidade que fica bem do lado, aqui no Parque Santa Rita, e se ela não utilizar essa trilha, essa passagem aqui, assim como os outros moradores, tem que dar uma volta de dois, três quilômetros até a avenida principal do outro lado e acaba desviando muito. Então, aqui é passagem até para a Casa Lotérica. Isso, é para a Casa Lotérica, supermercado, colégio, isso também, tudo que for preciso passar por aqui, a gente passa. Então, aqui acaba sendo uma passagem muito procurada pelos moradores, justamente para encurtar a distância. Isso, para encurtar a distância. Nós podemos acompanhar você seguindo aí? Pode. Nós vamos acompanhar, então, a Fabiola e os demais moradores que têm que passar por aqui, para a gente ver a dificuldade que eles enfrentam aqui no dia a dia, né? Porque, primeiro, olha aqui, ó, né? Quando chove, fica escorregadio, buracos aqui, apesar de ter jogado resto de material de construção, concreto aqui, para tentar diminuir a quantidade de buracos, acaba sendo arriscado, né? E, olha aqui, ó, e vai passando, né? Tem entulho, tem muito material aqui nessa região. E o matagal, né? Olha a altura do capim também, aqui de um lado, do lado direito nosso aqui, tem o muro das casas, né? Tem aqui muito capim. Do lado esquerdo tem um pasto, uma área verde aqui. Olha a altura. Só para você ter uma ideia, vou pedir até para mostrar aqui. Olha aqui, ó. A altura, eu tenho 1,74m, olha a altura aqui do mato em algumas regiões. A gente vai continuar seguindo aqui, ó, até chegar naquela ponte, tem uma pontezinha, uma espécie de uma passarela ali na frente, nós vamos até lá. E o problema aqui não é só esse matagal que fica aqui. Os moradores, eles atravessam aqui, ó, uma longa distância do asfalto, vem passando por aqui. Chegando aqui, ó, por causa da enxurrada que desce lá da parte alta, olha como é que está aqui, ó. Uma erosão de fora a fora aqui nesse ponto. Só que tem um detalhe. Chegando aqui, os moradores acabam tendo que entrar na erosão e o André vai mostrar para a gente. Olha aí, ó. Tem um outro desafio, porque a terra já foi levada e olha aqui, ó, os moradores precisam, inclusive, vou até mostrar aqui, ó, precisa ter uma pessoa idosa, um cadeirante, chega só, chega um pouquinho, uma pessoa idosa, cadeirante, não consegue passar aqui? Não, não consegue passar, porque a dificuldade é perigoso cair lá no buraco, né, que é uma córrego aqui, e aí acabou tudo aqui, não tem mais lugar para passar e fica muito difícil, mas a gente arrisca porque precisa cortar a volta, né? Olha aqui, esse lado aqui já não tem mais a sustentação, né? Não, não tem. É perigoso cair e a ponta também cai junto com a gente, a gente arrisca a nossa vida. Fabíola, você vai passar aqui? Amanhã você vai passar ali a Fabíola, que está grávida, olha aqui a distância. Aqui, ó, olha para você ver, dá mais de um metro esse vão, o que uma criança, né, pode cair, pode machucar um idoso também, passar por aqui. Olha aqui, ó, e é difícil, né? A gente tem que fazer isso aqui, ó. E olha aqui, ó, isso aqui não tem mais a sustentação. Esse lado aqui está suspenso, ó. Esse lado aqui está suspenso. E olha a água lá embaixo, lá, né? Então, assim, é uma erosão aqui embaixo e é assim que faz para se arriscar, né? É, a gente arrisca a nossa vida para poder cortar a volta porque nós temos algo para fazer. Tipo agora, eu estou indo dediz, eu tenho que passar por aqui. Passar por aqui. Vamos lá, vamos ver se a filha dela consegue passar. Vem aí, ó. Vou te ajudar aqui, tá? Vem aqui. Vai para aquele lado, vai lá. Olha aqui, ó. Tem que ter ajuda, tá? Boa viagem para vocês, tá bom? Olha ali, ó. E elas vão ter que continuar próximo àquele muro, no meio do mato, até chegar do outro lado, né? Esse trajeto é muito utilizado por crianças que vão para a escola, né? Isso, muito utilizado. Principalmente tem a mãezinha aqui com criança no colo, leva outra criança para o colégio, né? E fica difícil. Você leva a criança do outro lado? Levo, levo sim. Hoje eu já levei, 11 horas tem que buscar e ir com ele no braço. Passando por aquele buraco ali? Por aqui. Como é que é passar aqui num lugar desse? Aí é crítico, porque é perigoso, né? Cai de bicho, mato alto, ainda tem essa cratera aí, o buraco. E é difícil para passar com criança aqui todos os dias. Quando os moradores atravessam a passarela, os problemas continuam. E depois de passar a pontezinha, né? A passarela ali, os moradores precisam passar por um longo trecho em locais como esse aqui, ó. Olha a altura desse matagal. Está aqui, ó. Muito mato. E desse lado, o muro de uma casa. E muitas pessoas que trabalham do outro lado, acabam passando por aqui durante a noite. Então, é uma longa caminhada até chegar aqui desse lado, onde a via é asfaltada. E é desse lado aqui que os moradores vêm em busca de supermercado, posto de saúde, escola, creche. Tudo acontece desse lado de cá. Só para você ter uma ideia, desse ponto onde nós estamos, olha lá, até o outro lado, tem uma distância bem grande. Quando chegam na rua SR17, no Parque Santa Rita, é preciso andar ainda mais até chegar na escola, posto de saúde e supermercado. Para quem enfrenta o perigo todos os dias, a solução é a roçagem do matagal e a reforma da passarela, que está caindo. Precisa resolver logo isso aqui. Com certeza, mas que é uma solução para cá, né? Além da limpeza, organizar, no mínimo, uma passagem decente aqui, né? Com certeza. Que é melhorar, né? Para nós, não tanto para nós, mas para todos que também passam por aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri